Olá gente do meu canal, o vídeo de hoje vai ser a compra do mês, mas antes de começar o vídeo não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você for novo aqui, ativar o sininho para o YouTube sempre te notificar quando tiver vídeo novo, deixa o seu like que é muito importante que o YouTube entende que você gosta desse vídeo e o meu Instagram vai estar passando aqui embaixo, me segue lá, sempre estou postando foto, sempre estou postando stories, a importância da notificação gente igual esse vídeo eu vou postar mais cedo, geralmente eu posto sempre vídeo mais tarde, então aí se você não tiver aquela notificação ligada você não vai saber que eu postei o vídeo ou postei mais cedo e roda a minha outra produção Música 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 Então gente vou mostrar o que eu comprei, deu para ver mais ou menos o que eu comprei do que eu mostrei lá no mercado mas eu não mostrei tudo então vou mostrar agora para vocês Música 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 para pizza, esse aqui é cebola, alho e sal, e salsa, gente, vou contar uma coisa que me deixa muito feliz, eu comprei o bolo certo dessa vez, dessa vez, eu, gente, né, eu, agora, chocolate, muito feliz por isso, comprei dois bolos de chocolate, comprei dois molhos de tomate, já ia falar mais de tomate, eu sempre falo mais de tomate, mas eu acho que é a mesma coisa, é a mesma coisa? Molho de tomate, mais de tomate, é? Olha, compramos esse dois piracão de uva, ela é de condensado, para fazer palha italiana, né, e como eu falei para vocês, que eu vendo, compramos essa pizza aqui, gente, deixa eu falar, era essa pizza que era para a gente ter comprado, a gente comprou da outra vez, ela é muito boa, ela veio bem recheada, sabe, tipo assim, do jeito que está aqui na imagem, era dessa daqui que era para ter comprado, compramos amendoim, compramos pipoca, compramos esse chá aqui de eva doce, eu gostava muito mais o chá de eva doce, então a gente comprou para a gente tomar, compramos três sabonetes, esse aqui, fresas e pêssego, com glicerina e óleo essenciais, esse daqui, rosas, branca e abelã, esse aqui, flor de maçã e framboesa, esses três. Compramos cotonete, compramos esses três negócios de palito, que aqui em casa acaba muito rápido, né? Compramos sabão, né, um sabão em barra, que aqui já tem, só comprou um para deixar de resenha. Compramos esse negócio aqui, que eu não sei o nome, esse daqui, gente, ó, anticepsom granal etal, obrigado, eu esqueci o nome. Compramos esse reparador aqui de ponta, minha avó sempre comprava esse daqui, ele é muito bom, eu vi também uma menina do Instagram, que ela grava esse negócio de coisa de cabelo, ela falou também que é muito bom. O creme de leite eu mostrei? Não, compramos um creme de leite, compramos uma caixinha de pasta de dente, e esse nescau. Gente, esse nescau na vitrine tá aparecendo muito pequeno, muito pequeno mesmo. A gente achou que tem que diminuir o tamanho. Mas, olha, aí depois na hora do caixa, percebeu que é esse tamanho mesmo. Compramos suco, esse de manga, esse aqui de goiaba, e esse aqui a gente comprou pra experimentar, da outra vez a gente comprou de maracujá pra experimentar. Dessa vez a gente comprou de uva pra experimentar. Eu adoro suco de uva, fanta uva, até vou gostar também. Compramos batata palha, compramos maionese, compramos um pacote de açúcar, compramos um beija, amaciante, esse aqui o cheirinho bem gostou, a gente tá sempre trocando o cheiro, né? Cada hora comprando um. Tem uma vez que a gente comprou do azul, outra vez do rosa, rosa escuro, tinha um rosa claro lá também. E agora a gente comprou desse roxo. Aí a gente compra também pelo cheiro também, né? Pra ver se é cheiroso. Aí a gente comprou dois pacotes de maizena, esse aqui pra gente comer mesmo, e esse aqui é pra gente fazer a cariceliana. Compramos cebola, compramos pimentão, dois pacotes de maizena, e esse aqui é bom pra memória, e esse aqui é bom pra memória, castanha do Pará. Vamos ver, se resolveu, eu conto pra vocês, se deu certo. Gente, eu não tô acreditando, comprou esse aqui, castanha do Pará. Mas se der certo pra memória, gente, eu falo pra vocês. compramos dois pacotes de pão de café, compramos papel toalha, agora de tirar gosto, a gente comprou franga passarinho. Eu até esqueci de falar pra você, mas eu acho que já veio. Comprar temperado, mas já veio temperado já. Franga passarinho. Compramos aqui, é berinjela, é berinjela, né? Berinjela, que eu não tenho costume de comer isso, então, tinha certeza, mas berinjela. Falando, gente, tô mostrando aqui as coisas de comer, também dá até uma fome. Mas continuando. Compramos salsicha. Tem mais um pacote ali? Foi dois pacotes. Gente, eu sempre comprava essa salsicha comum, né? Que ela é um pouquinho maior, acho que é o tamanho assim, mais ou menos. Mas essa aqui, ela é mais gostosa. A Jô, né, que é minha tia, ela falou comigo, é mais gostosa, eu experimentei e é mesmo. Compramos requeijão. Eu comprei pão de queijo, então eu adoro pra comprar pão de queijo, gente. Bom, isso aqui sai até mais barato, dá pra você comer mais, só que a gente comprou só um pacote pequenininho mesmo. Tá bom. Fígado. Compramos papel higiênico, gente, da outra vez a gente comprou errado, por quê? A gente não, eu. A gente sempre comprou essa marca aqui, milho. O que aconteceu? Da primeira vez a gente comprou certo, que a gente leu, ó, milho e folha dupla. E da outra vez, porque tem dois milho, o folha dupla e o comum, que é uma folha só. Da segunda vez eu falei, ah, é milho, peguei. Não era folha dupla. Ainda compramos dois pacotes desse grande aqui ainda, pra deixar de reserva. Triste. Agora, agora eu tô passando a lei, gente, porque eu não lendo, tá dando merda. Mas aqui, folha dupla. Teve o negócio do bolo chocolate, né, gente, que eu peguei pela cor. Mas continuando. Compramos isso aqui, mortadela. A minha irmã, se ela tiver vendo esse vídeo, ela vai lembrar. A gente comprava mortadela, pra comer, ou comprava no pão, né, o pão com mortadela, né, que a mulher vai e coloca dentro do pão, ou a gente comprava assim, separado, pra gente sair comendo. A gente comia pela mão mesmo, até chegar em casa e acabou. Compramos esse fardo aqui, de uma Coca-Cola e uma Fanta Guaraná. Compramos essa rosquinha aqui, de cabeça cabate, de coco. Eu prefiro comprar no mercado, porque na casa de biscoito, não vende um pacotão esse grande, são bem pequenininho, então acaba muito rápido. Compramos. Eu mostrei o papel toalha, né? Mostrei, mostrei. O papel toalha, não lembro. Vamos ver esses dois que abrem, mas não foi no mercado, foi no produtor. O produtor, gente, pra quem não é daqui de Cataguase, é um negócio que vende lá verdura, fruta, queijo, leite, essas coisas. Mas focado nisso. Vende umas outras coisas também, mas é mais focado na verdura e fruta. Gente, eu não sei se mostrei o papel toalha, a gente é... A castanha do Pará vai ajudar mesmo, tá? Nossa Senhora. Não sei se mostrei. Tá? Não precisa, não é mesmo. E agora, gente, é pra parte da criança, que existe aqui em casa, que sou eu. Compramos esse pandango aqui, pacote grande. Compramos o cookie, com potos de chocolate. irmã também adorava comprar cookie. Compramos esse aqui. Gente, eu comprava do outro normal, quem já viu outros vídeos de... Primeiro vídeo da compra, eu comprei o normal. Aí, primeiro vídeo assim, porque teve alguns que eu não mostrei, né? Eu tô falando do que eu mostrei, que eu mostrei três, montando com isso. E depois eu comprei na segunda compra que eu mostrei aqui. Comprei esse daqui, né? Praticamente enganado. Esse aqui é muito mais gostoso, porque ele é cremoso, sabe? Muito melhor. Aí agora, esse daqui, é... da NET, chocolate. A gente não comprou mais, porque é muito... tava muito caro. Tá voltando alguma coisa? Ah, tá. Compramos esse da Noninho. Dois. Da outra vez a gente comprou um que misturado, né? Que tem um negócio de fruta. Eu acho que era banana e... de um verde lá. É... Esqueci o nome. Compramos esses dois da Noninho. Eu acho que acabou. Ah, eu não mostrei a farinha de rosca. Eu acho que eu não mostrei, não. É... E a farinha de rosca. Eu acho que acabou, gente. Aí, como eu sempre falo pra vocês, gente, eu amo fazer compra. Amo, amo muito mesmo. Gente... É... Mostrei a manese. Não sei. Gente, eu não sei. Mas comprei a manese também. Então, as compras, deu isso. Eu vou pegar a notinha aqui pra vocês verem. Quer dizer que vocês gostam de ver. aqui deu... 351,71 centavos. Tem um negócio aqui de... Deu 62 itens. Deixa eu ver. Tava vendo aqui se deu desconto. Porque tem um negócio de CPF. A gente cadastra e dá desconto. Mas eu acho que deu sim. Tô olhando que deu, acho que deu sim. E é isso, gente. Foi as compras. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu gostei. E até a próxima. Tchau! Tchau!